A partir de agora, qualquer jovem até 35 anos, com uma ideia de negócio inovadora, pode candidatar-se a um voucher de 700 euros mensais durante um ano. O incentivo foi anunciado esta quarta-feira pelo Primeiro-Ministro António Costa, em Lisboa, durante o Road to Web Summit. Abriu o concurso para os voucher start-up, que visa financiar durante um ano o desenvolvimento de um projeto empresarial até poder ser colocado no mercado. O governo vai avançar ainda com 10 milhões de euros para financiar a integração de empresas nacionais em vales de incubação espalhados por todo o país. Está aberto já o programa do Vale da Incubação, que visa financiar as start-ups a poderem ir para as melhores incubadoras e terem condições de encontrarem financiamento, mentoring, condições para poderem crescer e poderem desenvolver-se. O Primeiro-Ministro afirmou também que já estão no terreno as duas maiores linhas de financiamento de sempre para apoiar o desenvolvimento de start-ups. A prazo poderão alavancar investimentos superiores a 300 milhões de euros e, para breve, várias empresas nacionais vão poder integrar missões governamentais ao estrangeiro. No final desta semana, pela primeira vez, start-ups portuguesas vão integrar missões governamentais a três cidades brasileiras, a São Paulo, a Rio, a Minas Gerais. Pela primeira vez, start-ups portuguesas vão estar no Fórum Empresarial da Lusofonia, que tem lugar em Macau no próximo mês de novembro. Pela primeira vez, o Web Summit vai decorrer fora da capital irlandesa, Dublin. A cidade escolhida foi Lisboa. O maior evento de empreendedorismo tecnológico do mundo decorre em novembro. 66 empresas nacionais foram escolhidas para estarem presentes.